E vamos às ocorrências das últimas 72 horas no Instituto Médico Legal com ele, Marcos Couto. Olho no olho, bronca na tela. Cláudio, no plantão do IML, nas últimas 72 horas, foram registrados 18 corpos, sendo 7 vítimas de acidente de trânsito, 1 vítima de queda, 6 vítimas de arma de fogo e 2 vítimas carbonizadas, ou seja, queimaduras. Foi o caso dos dois gêmeos lá no município de Gararu, no último sábado. As duas crianças estavam em um depósito de uma mercearia lá na cidade. Foi quando aconteceu um incêndio na parte do depósito e elas foram atingidas. A mãe tentou socorrer, mas teve quase 50% do seu corpo queimado. A mãe da criança encontra-se ainda internada em estado delicado de saúde no Hospital de Urgência de Sergipe, enquanto as duas crianças já foram sepultadas. Quando o fato acontece, a notícia aparece direto do plantão do IML, repórter Marcos Couto. A mãe da criança está na parte do Brasil. A mãe da criança é o José, queimado, 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 queimado.